Ah! HipermegaSonic.es! Veio encontrar esse grandalhão! Hulk! Hulk melhor que Sonic! Sonic Frango! Sonic Frango, ah é? Eu quero fazer um experimento com você! Irei jogar você para os meus filhinhos, os tubarões albinos! Ai, que nojo! Hulk não vai estar de albinos! Hulk também albinos! Não! Vem aqui, grandalhão! Hulk beta! Não cuidar nervoso aí, Hulk! Tem problema aqui, ó! Hulk prefere as bombons! Toma! 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 Você vai morrer de uma vez por todas, grandalhão! Toma! Sonic cercou o Chama! Hulk cercou o Inferno! Muito mais forte! É, Hulk! Vou pegar as granadas toxtexológicas que você vai ficar infectado e vai me obedecer! Toma! Essa granada não afeta Hulk! Hulk radiação gama! Granada radiação alfa! Sonic ser beta! Homem beta! Ah, macho alfa! Você vai ver o macho alfa! Toma, chute! Hulk resistir para dar tempo em vídeo! Ah! Ah! Hulk sentir dor nos olhos! Hulk não enxergar nada! Hulk mover! O palco final! Ih, ha! Infectei você, grandalhão! Agora, quando você acordar, você vai obedecer o que eu falo e eu vou te empurrar tirando! Olha o mar! Hulk, me siga! Ah! Hulk seguir Sonic! Hulk obedecer Sonic! Hulk ser escravo de Sonic! Hulk peongue! Sonic peongue-li! Me siga! Agora vá até ali! Se jogue no mar! Ih, velho! Hulk não sabia nadar! Hulk odia o tubarão albino! Oh! Ih, porra! Caiu para os tubarões albinos! Hulk Tubarão Querer destruir De uma vez por todas Sonic Hulk se vingar Galera, como vocês estão acompanhando nesse vídeo Parece que o Hulk foi jogado no mar Cheio de tubarões Ele foi infectado por um novo vírus de tubarão E se transformou no Hulk Tubarão Galera, que é o animal O ser vivo Que nós vamos caçar aqui hoje No GTA V Ele é muito incrível Como vocês puderam ver Super malvado e super perigoso Então a gente vai ter que tomar muito cuidado Para caçar ele E prender ele na prisão de segurança máxima Aqui de Los Santos Se você está curioso para saber Como que essa história vai acontecer Vai deixando o seu joinha Se você é novo aqui no canal Brick Games Se inscreve aí embaixo Eu tenho três vídeos super divertidos E irados todos os dias Para vocês assistirem Beleza? E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender E agora bora conferir essa história aí E vamos ver como vai se desenrolar Essa captura aí E essa caça no Hulk Tubarão Sonic, Sonic, eu estou aqui Oi, o que você me chamou? O que você me chamou, cara? Você falou que a cidade estava em Apuros O que está acontecendo? Ah, na cidade em Apuros As pessoas da praia estão correndo Como você pode ver Porque falaram que tem uma aberração de tubarão Mas aonde que super heróis tem que acabar com tubarão, cara? Isso é o serviço do Ibama Do Ibama nada Eu acho que é da marinha Ou talvez dos bombeiros, não é verdade? Hum, verdade Mas bombeiros apagam o fogo E não tubarões Não, mas os bombeiros Eles são responsáveis pelos animais também Dane-se de qualquer forma Deixa tudo na culpa do Greenpeace Dane-se Olha só, eu já derrotei um tubarão gigante Porque ele é um vilão meu, tá ligado? Sério? Sério Um gorila gigante, um tubarão gigante Eu tenho vários vilões bizarros Se você não tá ligado Hum Eu já ia gastar um pouco, mas não Vamos então atrás desse tal tubarão Que as pessoas estão falando, né? Se você fosse perguntar se eu comi o tubarão Sim, eu comi ele todinho Eu fritei ele Depois que eu derrotei ele Eu fritei ele Fiz um assadinho de tubarão Tubarão, sério? Vamos perguntar pra essas garotas Se elas viram o tubarão pra lá Garotas, por um acaso Vocês viram o tubarão pra lá? Ai, sai daqui Que roupa dele Ai, eu não vi tubarão nenhum Horrível é você? Não, por que você bateu nela, cara? Ela falou que minha roupa é horrível? Não, não, não Eu sou o Flash Flash, você é um herói, cara Vamos procurar o tubarão Flash Mano Eu vou ter que acabar com você Eu acho que o perigo é você, cara Não, não Ai, desculpa, Sonic Era só pra ela aprender, Sonic Que ela tá ali Viva Eu só detrecutei ela Cara Vamos agora dar uma olhada Vê se a gente encontra esse tubarão pela orla É porque não pode cair no kit também Tá, é O que você falou, cara? Pronto Eles precisam um pouco de festa na vida deles Olha, eu acho que eles estão correndo por causa do tubarão, hein? Olha ali O quê? Tem alguém ali Ah, é o... Cara, é o Hulk É o grandalhão tubarão Mas ele tá paradinho Ele não tá nem mesmo Ele tá nem mesmo Cara Ele tá infectado Ele parece que tá Ele paralisou Ele correu Ih, olá Caraca, vamos capturar ele Tem que assar ele Vai, vai atrás dele, Sonic Ai, peraí Arma Super Sonic Não, não, não Vamos deixar ele correr Que vai ser legal na caça Ai, quase acertei, quase acertei Vem, Sonic Eu tenho que pegar ele Eu tenho que pegar ele Volta aqui Ô, ô, barão Ele infectou essa mulher Eu não acertei alguém Eu não acertei alguém Não foi ele, não Não foi ele, cara Eu tô muito longe Com licença, moça Vai, vai, vai Ai, Flash Ele corre demais Ele é muito potente Eu já se derrubou demais A minha super velocidade Aqui Dá licença, irmãozinho Dá licença, brother Volta aqui Pronto Ai, droga Ele é muito grande É difícil acertar Alcançou ele Alcançou ele Eu passei Eu derrubar ele Pronto, derrubei Derrubou, derrubou Eu vou deixar de capturar ele Pega o caminhão Tem caminhão aí Tem um caminhão aí Acho que ele tá invincible Nossa senhora Caraca Ele não morre, cara Agora ferrou, ele vai ficar preso Ah, quer saber? Beleza, ele tá preso agora Ele pega o caminhão Vamos prender ele no caminhão E levar ele pra base Eu não tenho caminhão não, cara A gente arruma um Nossa, ele tanca tudo enquanto é tiro Ele é muito forte esse grandalhão, meu amigo Incrível Eu vou matar vocês, Flash Não vai não, Vatabundo Não vai não, Sr. Rookie Toma Oh, someone help me, please Ah, ele fala inglês Grandão, quem que fez isso com você? Foi o Sonic.lex Ai, a gente... Meu Deus, Flash Ah, na coluna vertebral Nossa, Flash, calma Matamos ele Você matou ele? Matei, brother Cara, na verdade você não matou Você jogou um tranquiliza... Eu nunca morrerei Ah, talvez com ele sim Não Pronto Aí, meu tranquilizante deu certo Meu tranquilizante deu certo Agora ele vai ficar meio hipnotizado Na água eu fico poderoso Ah, fica gado, grandalhão Pronto, agora a gente tem que dar um jeito de transformar Ele faz um bem Olha, olha, olha Ele tá fazendo passinho Caraca, ele tá tendo problemas, olha Ah, ah, ah Ah, Sr. Rookie A gente vai te ajudar Tá, vamos prender ele agora Porque essa é a nossa caça de hoje, o Sonic Nós caçamos ele Agora pega aí o nosso negócio O nosso caminhão Prontinho Ele tá aqui agora Pra caçamba, esse vagabundo Pronto, agora a gente pode levar ele pra Hillman Pra ele ser o curado Exatamente Ah, aqui Ah, quero ver você sair daqui Pra ver se você é um bom motorista, hein Quer ver? Você rompeu a barreira espaço-tempo E você está voando Sim, muito legal Agora nós salvamos o dia Derrotamos o Tubarão do Mal E o nosso próximo passo Nos próximos vídeos do canal Vai ser ele atrás Do Sonic.exe Que ele é responsável por tudo isso Agora vamos prender aqui o Tubarão Hulk E tentar curá-lo Valeu, pessoal Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira Se vocês se divertiram Vai deixando o seu like Esse Tubarão é super irado E eu adorei a skin dele Nós finalmente, o Flash e o Sonic Conseguiram capturar ele Caçar ele E agora vamos curar a saúde dele Espero que vocês tenham curtido Deixa seu joinha Três vídeos todos os dias aqui no canal Brick Games Confere o canal dos meus amigos também Que é a Gi e o Steve que gravam comigo Até a próxima E um abraço, galera